Vai se realizar de 3 a 6 de dezembro a Conferência Ministerial da OMC, em Bali, na Indonésia. A conferência é um evento que se repete a cada dois anos e é quando a organização se reúne para decidir a sua orientação para os próximos anos. Esta próxima conferência é diferente porque ela tem sobre a mesa a possibilidade de aprovar alguns acordos. Um conjunto de acordos que envolvem facilitação do comércio, agricultura e uns temas de interesse de países de menor desenvolvimento relativo. Se tiver sucesso, será a primeira vez desde que a organização foi criada em 1995 que terão sido aprovados acordos. O Brasil se empenhou desde o início para que tivesse sucesso essa conferência. O governo brasileiro tem se empenhado para melhorar os procedimentos de administração do comércio exterior, que é o que trata o Acordo de Facilitação de Comércio. Na área de agricultura estão sobre a mesa três propostas, duas das quais foram apresentadas pelo G20, um grupo de países em desenvolvimento que é coordenado pelo Brasil. E na área de temas de desenvolvimento, esses que afetam os países de menor desenvolvimento relativo, o Brasil tem sido sempre um grande defensor porque nós acreditamos que a organização precisa funcionar para todos os seus membros. E agora uma organização que conta com 159 e terá mais um membro a partir da próxima semana, o IEMI, precisa ser uma organização efetivamente de todos. Obrigado.